Oi, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estamos bem, graças a Deus, meus amores. E lembrando vocês que se vocês não foram inscritos no meu canal, se inscreva, não paga nada, é totalmente gratuito, tá bom, meus amores? Aí vocês vão aí, né, nesse botãozinho aí, inscrever, inscreve-se, ativa o sininho, tá bom? E deixa um joinha assim, ó, que a queilhinha agradece, tá bom? Também deixa um comentário aí bacana, beleza? Pra ajudar a queilhinha aqui nas horas, tá bom? Tô precisando, meus amores, que vocês me ajudem aí nas horas, tá? Então, veja meus vídeos até o final, tá? Então, hoje, meus amores, a gente vai tá montando, eu vou tá passando pra vocês como montar uma mesa pra qualquer tipo de ocasião, tá? Dia das mães, dia dos pais, café da manhã, café da tarde, café da tarde pra um amigo, pra uma visita, entendeu? Café da tarde ou da manhã, vai ser uma mesa de café, tá? E pra todos os tipos de ocasiões, tá bom? Até mesmo, tipo assim, ah, eu quero fazer uma festinha aqui em casa, mas vai ser só um cafezinho mesmo, só pra uma recordação. Essa é a hora, tá? E melhor ainda, com menos de 50 reais, isso mesmo. E lembrando vocês que aqui, na onde eu moro, tá? Eu tô gastando menos de 50 reais, tá? Aí, na onde vocês moram, eu não vou saber o preço de cada coisa aí, tá bom? E vou, depois, no final do vídeo, trazer pra vocês o preço de cada coisinha que eu usei aqui, tá bom? Então, bora lá comigo? Aqui, meus amores, ó, eu tenho essa toalha aqui, que embaixo aqui, ó, ela é plastificada, tá, ó, tá? Então, vocês vão usar o que vocês têm em casa, tá? E aqui, ó, ela é branquinha, tá, ó, e é isso que eu quero, tá? Então, a gente vai colocá-la aqui, ó, tá bom, ó? Aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó, eu tenho essa, é um, ó, não vou misturar pra vocês, não, isso aqui é uma cortina, tá? Ela vai ficar bem bonita aí, mas se vocês tiverem uma toalha branca aí na casa de vocês, vocês coloquem, tá bom? Eu ainda não comprei a minha toalha branca, tá? Ó, tá bom, então, nós vamos colocar aqui, ó, tem que ficar bem bonitinho. Tá, ó, tá bom? Mas vamos colocar agora a nossa outra parte, tá? Meus amores, já deixei minha mesinha forrada aqui, tá? Usem a imaginação aí na casa de vocês, tá, meus amores? Se tiver uma toalha de renda aí, coloca, uma toalha branca por baixo, fica bem bonita, tá bom? Aqui é o que eu tinha no momento, tá? E agora a gente vai passar pra outra parte, tá bom? Meus amores, pra montar nossa mesa, aqui eu vou, ó, eu tenho um bolzinho, tá? É, pode ser uma tigelinha, isso aqui vai ser pra colocar fruta. Se vocês não tiver, pega uma fruteirinha, coloca, uma cestinha, tá bom? Essa travessinha de vidro aqui vai ser pra eu colocar meu pão, tá? Eu tenho a cestinha ali, mas eu quero falar pra vocês, mostrar pra vocês que dá pra fazer um negócio legal usando o que tem em casa, tá? Faca, garfo, palher, pratinho de bolo, meu bolo que tá prontinho aqui, ó, essa massa eu fiz com massa comprada, tá? E uma massa comprada é bem em conta, ó, esse suco aqui, tá, também foi bem em conta, os potinhos, xícara, esse prato pra pôr o bolo, tá? Ó, essa bailarina, é, que eu já tinha aqui, tá bom? Mas se você tiver a boleira, pode colocar na boleira, se não, coloca no prato, assim, coloca em cima da mesa, fica super legal. Manteiga, maionese, que eu vou usar tudo a metade, se eu comprei a grana, mas vai ser tudo menos, que é tudo metade, tá? Xicrinhas, tá, ó, essa jarra aqui pra colocar o leite, se não tiver, pode deixar no bovinho, fica bonitinho também, tá? Presunto, queijo, pão de forma, geleia, bisnaguinha, manga, pera, maçã e uva, tá? Esse arranjinho aqui que eu fiz, tá, ó, peguei uma tacinha ali, coloquei areinha dentro, ó, tá? E montei essa florzinha aqui, tá? E esse açúcar aqui é pra gente jogar em cima do bolo, se não tiver, não tem problema, tá bom? Meus amores, aqui tá meus pratinhos, ó, ó, aí, olha, tá? A massa chiquinha, ó, tá bom? Tá? Aqui tá meus guardanapinhos, tá, ó, tá, ó, vou colocar aqui mais um dedinho, assim, vou dar espaço, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, o nosso garfinho, a nossa faca, ó, tá? Ó, que bonitinho que vai ficando, tá, meus amores, ó Aqui, meus amores, eu tenho a minha manga, tá, ó, tá? Aí eu tenho aqui, ó, a pera, a maçã, tá, ó E a nossa uva, tá, ó Ó, como que já tá ficando, show, hein? Aí, meus amores, aqui, ó, a minha jardinha, eu já coloquei o meu leite aqui, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó, tá? Olha só, e olha como vai ficando, meus amores Aqui, meus amores, eu tenho o meu suco de maracujá, tá? A gente vai, deixa eu mexer aqui, chacoalhar, né? Peraí Tá? A gente vai despejar aqui ele, ó, tá? Ó E os nossos copos, tá? Ó Gente, ó o charme que vai ficando nessa mesa, fala sério, né? Fala com os seus convidados, chega aí, meu Deus do céu Nossa, o bolo eu já desenformei, tá? Já coloquei na minha bailarina, tá? Agora eu vou pegar meu açuquinho ali e vou jogar um pouquinho por cima pra enfeitar esse bolo, tá bom? Vocês podem, tá? Tá colocando uma suquinha por cima, um chocolate derretido, uma caldinha de laranja, tá? Eu optei assim, tá bom? E vocês não reparam não, porque eu tenho esse buraquinho aqui, é porque lá que eu fui desenformar, tá? Eu desenformei ele meio quente ainda, tá bom? Aqui, meus amores, nós temos o nosso pão Se vocês quiserem tirar a casquinha do pão aí, pode tirar, tá? Eu não vou tirar, tá bom? Aí agora, ó Ah, Kira, mas eu não quero comprar, não tem problema Se não quiser comprar a bisnaguinha, não precisa, tá, meus amores? É que eu acho super fofo, tá? Uma mesa assim, tá bom? Com o pão e a bisnaguinha Eu acho que dá um detalhe bem legal Vocês usam aí a criatividade de vocês Lembrando que é tudo opcionado, tá? Com o que você estiver na casa de vocês aí Dá pra pessoa puxar o pão, né? O pão de forma, tá? E a bisnaguinha também, tá bom? Olha que lindo, olha Que fofo que vai ficando, tá, meus amores? Eu fiz aqui a minha baguncinha, agora eu vou limpar tudo aqui Meus amores, eu tenho o meu presunto E a minha mussarela, tá? E a gente vai Fazer um charme aqui, tá? Uma gracinha, tá, ó Também opcional, tá? Peraí aqui É tão fininho Olha Tá, e vai ficando assim E olha, meus amores A nossa Nossos frios Como vai ficando, tá? Bem delicadinho, ó Tá? É só fazer, enrolar, ó Ó, não tem segredo, tá, meus amores? Ó Tá bom? E a mesma coisa com o presunto, ó Tá, ó Ó Ó Tá? Vamos espocar um pouquinho, tá? Abri mais um queijinho ali Tá bom? Aí nós vem aqui, meus amores Nós vamos colocar, tá? Nossos frios aqui Esse pegadorzinho, tá bom? É de macarrão Mas eu vou usar aqui Porque o de frios mesmo Eu ainda não tenho Tá bom? E agora a gente vai, né Pro Agora com molhinha Pra maionese Manteiga Como é que a gente vai deixar aqui, tá bom? Agora, meus amores A gente coloca aqui, ó A nossa maionese Manteiga E a geleia E cada um se serve Como queira, tá bom? E vou pegar ali também Um negocinho que faltou aqui, tá? Esse aqui, meus amores É o nosso famoso Café cremoso Já tem vídeo dele no canal Já tem receitinha aí Pra vocês, tá? Então, meus amores Olha só que mesada Eu agora vou passar pra vocês, tá bom? O que foi gasto aqui Em cada coisinha aí, tá? Meus amores Ó, no leite foi R$2,50 O pão de forma foi R$3,55 A bisnaguinha foi R$3,55 Anotei aqui porque eu esqueço, tá? A geleia foi R$3,95 A maionese foi R$1,85 A margarina foi R$2,39 A uva foi R$1,50 A manga foi R$1,80 A pera foi R$1,00 A manga foi R$1,00 O suco de manga De maracujá, desculpa Foi R$2,09 R$2,09 O bolo, a massinha Foi R$2,90 Aí eu usei 3 ovos Foi R$1,50 O leite foi Eu coloquei aqui R$1,00 E a manteiga R$1,00, tá? Pra fazer a massa do bolo O pacotinho de presunto Foi R$4,50 E o pacotinho de queijo Foi R$4,99 Pra fazer o café solúvel Foi água, açúcar e café solúvel, tá? O açúcar foi R$2,00 O pacote Eu usei duas xícaras O café solúvel foi R$3,50 O pacotinho Eu usei ele todo, tá bom? No total de tudo Pra fazer essa mesa Que vocês estão vendo aqui Linda, maravilhosa Que chama atenção de qualquer Convidado Foi esse valor aqui R$46,57 O total de tudo Pra vocês verem Isso aqui onde eu moro Vai depender da cidade E o supermercado E da onde vocês moram Do estado E meus amores Eu vou ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Esse banquete Vou fazer qualquer ocasião É dia das mães Dia dos pais Quero levantar de manhã cedo Agradar o esposo O esposo agradar a esposa Tá aí a dica pra vocês Então vou ficando por aqui Tchau, tchau Eu amo vocês Tchau, tchau 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 Tchau